Mas o treinador, assim, o treinador, ele tem poder sobre esse aspecto do futebol? Ou o jogador já vem de um jeito que ele não faz, ele não faz mais isso mesmo? Não, você tem que incentivar. Por exemplo, eu peguei o Robinho e o Neymar, que foram os dois jogadores que eu peguei no Santos, né? Eles já dibravam. Mas eu falava, se vocês ficarem diblando no meio campo, o nego vai te quebrar, você é de porrada e você não vai fazer absolutamente nada. Atacante gosta de gol. Driba, mas direção ao gol. Aí você treina isso, incentivando. Você bota ele, vai para um lado, vai para o outro, vai no meio, vai aqui, enfrenta goleiro sozinho. Aí é tipo de treinamento. Mas você incentiva isso. Você incentiva no treinamento, em vez de ser um, dois. Você tem o trabalho de um, dois, um, dois, três. Tem o trabalho que existe para você dominar, tirar e passar. Você domina, ajeita e passa. Isso é um treinamento. Mas você também tem um treinamento em que você fala, você tem que driblar para você poder... Então você bota limpo para o jogador fazer o gol. Então existe o treinamento de um, dois e três. E existe o treinamento que é a essência do futebol, que é jogar futebol. Então não pode ser só uma coisa. Ela tem que estar meio que misturada. Cara, em questão do treinamento, uma coisa que a gente já falou com outros treinadores também, o negócio da falta, de bater falta. Fala que hoje em dia os fisiologistas não estão mais deixando o jogador ficar treinando falta. Fala assim, três horas depois do treino, o cara fica treinando falta para cacete. E aí a gente vê nos campeonatos isso, né? Porque muito pouco gol de falta também. Mas isso é verdade. Os caras não querem não, mas eu boto. Boto. Porra, o Zico batia 200 faltas por dia e nunca machucou, pô. Naquela época, pô. E a outra coisa até fortalece o músculo que você está usando. Se você usar poucas vezes aquele músculo ali, de repente você vai usar ele numa falta que você precisa usar um pouco mais de força, você vai ter uma lesão. Então se você está trabalhando aqui, você vai trabalhar... Hoje tem o trabalho de adução. Tinha naquela época também a adução e a abdução, né? Então você trabalhar os adutores. Você trabalhar isso e repetir. O que é falta? É um gesto que você... Você tem já a qualidade de batida na bola. Aí você pega a distância, a entrada na bola, o pé de apoio e o corpo como é que você vai usar. Isso nós filmamos com o Franca Lassi no Zico, no Flamengo, em 1973, 74. Foi filmado como era a história. Como é que ele batia a foto para estudar. Quanto passes ele andava para trás aqui? Três. Está certo? O que chegaram é o número que eram três passos para trás. Porque quando ele ia para frente daquele, o pé caía de apoio, caía já em cima da bola. Onde ele... E o pé, aqui, indica... O pé de apoio indica... Será que eu estou... É que eu estou fazendo o gesto aqui. Não sei se está aparecendo. Deve estar. Deve estar. O pé de apoio indica para onde você vai na bola. Se você botar o pé de apoio aqui, quando você bota aqui, você vai na bola aqui, ela vai para cá. Se você botar o pé de apoio aqui, a batida da bola é diferente porque ela vai para lá. Está certo? Então, o pé de apoio é fundamental. E outra coisa que é fundamental. Se você não botar o pé de apoio e você trepar em cima do teu pé de apoio, chegar na bola de longe, ela vai lá para o céu, cara. Porque se você está distante, você não consegue fazer a bola baixar. Ela vai e vai embora, cara. Sobe. E tem que treinar para cacete. Isso, tem que treinar, cara. Treinar e treinar e treinar. Depois que você pegar o peso da bola, a batida na bola, a entrada na bola, o pé de apoio, o conto, você vê, acabou o problema, cara. Acabou o problema, cara. O Roberto Carlos, quando estava no Palmeiras comigo, fazia cruzamento, acabou aliado na outra linha de fundo, lá na outra lateral. Falaram, meu filho, pega de rapa bosta. Rapa bosta, a gente fala no futebol, é pegar com a parte inteira do pé, dá uma caidinha com o corpo aqui, pega de rapa bosta, para você estar olhando para a área e ver para quem você vai passar. Aí ele chuta forte, o Roberto Carlos fica de frente para a bola e corta a bola. Quando a linha bate de trivela, a linha é diferente, a linha bate de trivela. O Roberto Carlos não, ele corta a bola, ele entra na bola com o peito do pé aqui e dá uma porrada no meio da bola, na direção para fora. Para fora do gol, chutando para fora do gol mesmo. A barreira está aqui, vamos dizer, protegendo o canto esquerdo aqui. A foto é do canto esquerdo aqui, certo? Do lado direito aqui, vamos botar do lado direito aqui. A barreira aqui e o gol está lá. Ele entra na bola de frente aqui, ele chuta essa bola aqui, cortando para fora. A curva te joga ela, o gol contra a França, você vai ver que ele chuta a bola como se ela fosse para fora, ela vai fazendo a curva para ela entrar. Não, o total parece que ela vai para fora. Você chuta, você treina a chutar para fora, mas cortando a bola. Que normalmente ela vai para dentro ali. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas por Quintena Coelho